A Janaísa tá aqui porque a dona Janaísa fez muito sucesso quando ela veio aqui pra falar dos signos e as profissões. E aí, a gente agora pensou na criançada, né? Às vezes nasce o bebê e a gente fala, puxa, que signo será que é meu bebê? A gente vai ver até onde esse signo pode interferir aí na vida da criança, né Jana? Não, e é engraçado porque assim, hoje as pessoas são muito ligadas nos signos mesmo, elas às vezes tentam me esperar e falam, nossa, podia esperar mais uma semaninha pra não nascer ariano, por exemplo. Então assim, tem muita influência e tem muita mãe que quando já nasce já vai fazer o mapa natal pra ver qual é o signo, a influência do signo, do ascendente, pra ver, pra tentar buscar um entendimento maior da personalidade desse bebê, né? Que é uma adaptação, querendo ou não, né? E logo de cara as crianças já começam a ter atitudes que demonstram que elas são do determinado signo. Ah sim, com certeza. Então a gente vai começar com fogo. É, vamos ver se o seu filho, sua filha aí, ó, é fogo na roupa. Ares, Sagitário e Leão. Vamos ver. Bom. Você que tem aí uma criança em casa, de um desses três signos, ó, pra você perceber aí. Bom, os signos de fogo são as crianças consideradas as crianças mais agitadas, tá? Elas são muito ativas, elas têm uma energia que a gente chama uma energia yang, do elemento fogo muito forte. Minha mãe sofreu, então. Então elas têm uma característica de serem crianças mais líderes, mais desobedientes, crianças que enfrentam, que não tem muito... Os pais precisam sempre mostrar que as coisas existem limites, porque são crianças que tendem a subir nas coisas, a enfrentar, a serem muito... Há um enfrentamento, né? Não são medrosas. Não são medrosas. Mas, ao mesmo tempo, são crianças que, numa brincadeira, elas vão liderar as outras, mas elas também têm que ter, é... Mostrar pra essas crianças, elas têm uma tendência a serem muito individualistas, talvez até egoístas. Então elas precisam entender que existe o espaço do outro, que o outro precisa falar. Essa talvez seja a maior dificuldade da mãe e do pai, como criança de fogo, né? Com certeza. Prestar o brinquedo nessa fase. Prestar o brinquedo, olha... E saber o que é seu, o que é do outro amiguinho. É, na brincadeira, tem a vez do seu amigo, tem a sua vez. E também, dentro de casa, atendem a ser crianças que são mais respondonas, né? Então, precisa muito... Os pais precisam ter muito jogo de cintura pra poder lidar com a personagem. Por exemplo, as crianças leoninas têm uma tendência muito grande a ser crianças que acabam mandando nos pais. Tá. Acabam manipulando os pais. Olha só. Então, precisa ter... São pais que precisam ter um pulso mais firme com as crianças de fogo. Nós somos demais. Porque... Eu também sou, né? Sou sagitário. Eu também, é terrível você. Coitado dos nossos pais, viu? É. Que signos é. Libra. Libra, Libra. A gente vai chegar já já. A gente vai chegar no Libra. É, pra você lembrar como é que você era. Mas os de fogo têm essa tendência e precisam ter mais essa consciência de limite, de espaço, de dar a vez pro outro. São crianças muito ativas. Uma boa alternativa pras crianças de fogo são os esportes. Porque dentro de um esporte, ela gasta energia e ela aprende a ter a disciplina. Verdade. Né? Ela precisa ter uma disciplina dentro de um esporte. Então, é um indicado pras crianças, pra elas não colocarem essa energia pra fazer bagunça, dentro dos esportes é uma boa saída pro signo de fogo. Tá vendo que legal, gente? É bom a gente falar das crianças, porque às vezes você tá aí e fala, mas meu filho é sempre assim, mas é bocudo, é respondão. Aí você vai ver, tá lá no signo, né? E às vezes o pai fala assim, nossa, mas puxou pra quem? A mãe não é assim, o pai não é assim. Mas não é, que a criança ela vem com a personalidade dela, né? Então o signo também ajuda a identificar qual é a personalidade de natureza da criança, né? Agora uma pergunta, Libra. Você que mexe só com os recém-nascidos, já aparenta alguma coisa nesses primeiros dias de vida? Ou você acha que eles são todos meio que tem o mesmo comportamento? Não, eu brinco muito, às vezes eu falo pras mães assim, ah, nasceu canceriano? Ah, tá, já sei. Por isso que tá fazendo drama, fica quietinha pra tia, porque é canceriandra. Os reunidos pra falar não tá assim, né? Já é outra, exatamente. Eu sempre adoro, sim. Ah, me tira foto, mamãe. Eu adoro perguntar pras mães. Eu gosto muito dessa parte, pergunto mesmo. Muito bom, muito bom. E as mães me falam, eu falo, ah, por isso mesmo, já descobri. Bom demais, né? Já pensou, Jana, você com desse? Gente, e o tapa-fralda, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ai, meu Deus. Achei sensacional. Fiquei com a mamãe, tá? Enquanto a tia vai falar agora das crianças de água. Pois é, como é que se comportam as crianças de água, Janaína? Ah, as crianças de água, né? Que são câncer, escorpião e peixes, são consideradas as crianças mais sentimentais. As crianças que elas são, elas fazem mais o drama, elas choram muito. Tem que tomar cuidado com essas crianças porque elas tendem a ser mais introspectivas. Então, por exemplo, se elas sofrem bullying na escola, não é uma criança que vai chegar em casa e vai falar, ah, aconteceu isso, que nem ou as de fogo que provavelmente já vai partir pra cima do amiguinho, né? Tem essa tendência. Elas vão começar a guardar, chorar. Então tem que perceber porque são crianças que às vezes até tem uma tendência à depressão infantil, esses signos que ficam mais... Muito intro. Intro, exatamente. É câncer, escorpião e peixes? E peixes. Tirando o escorpião, a gente pode considerar uma característica mais específica que é o ciúmes e a possessividade, tá? Então as crianças de escorpião, elas têm uma tendência a serem mais ciumentas, então às vezes uma dificuldade em aceitar um outro irmão, ou também de aceitar uma outra criança junto, principalmente com a mãe. Então às vezes tende até a partir pra agressão por conta dos ciúmes e da possessividade. Gente, olha só. Agora, peixes e câncer têm uma tendência a ser mais melancólico, a chorar mais, tudo chora, tudo faz brilho, fala, não, essa criança não para de chorar, porque tem uma tendência, eles são mais emotivos. É o mais difícil de fotografar. Eles precisam colocar água pra fora, né? É uma forma de expressão, mas é importante também deixar o choro pra poder ver o que que isso significa. Pelo menos tá esternando, né? E tem que, e ao contrário do fogo, essas crianças, elas têm que ser estimuladas à independência. Elas tendem a ser crianças muito dependentes, que sempre tá precisando de um colega, não consegue apresentar um trabalho. Não, eu não apresento, eu não falo. Então os pais das crianças de água têm que estimular a independência, a serem mais proativos, a terem uma... Confiar mais em si. Confiar mais em si, exatamente. A trabalhar a autoestima, a confiança em si próprio mesmo. E os de terra? Você tem filho, filha aí do signo de terra? Olha lá, é capricórnio, touro e virgem. Será que vai ser fácil fotografar esses três signos aí? É, as crianças de terra, elas são consideradas as mais teimosas, né? São as crianças mais metódicas também. E elas têm uma característica que muitas vezes, você parece que você tá falando com uma criança que já é adulta. Elas vêm com essa característica, os signos de terra, são muito metódicos, muito teimosos. E a dificuldade, às vezes, delas é se relacionar com outras crianças. Elas acham bobo as brincadeiras, né? Geralmente, às vezes, na escola, as crianças estão brincando, só elas ficam... Elas não gostam, porque elas já são mais... Uma energia mais velha, vamos dizer assim. Então os pais das crianças de terra precisam estimular a brincadeira. Falar, não, aí no parquinho sujar, sujar o pé, porque são crianças que tendem a não querer, são muito sistemáticas, exatamente. E o bom pra desenvolver de uma forma saudável isso nelas, são os jogos. Os jogos, geralmente, pra essas crianças, estimulam muito essa questão do raciocínio delas, né? Dessa questão de ser metódico, de ser mais centrado. São crianças que têm uma tendência a ser muito inteligentes também, mas também não gostam muito das brincadeiras. Então são crianças muito sérias, que levam tudo muito a ferro e fogo. Meu filho, meu filho, você descreveu ele de cada rato. Pronto. Então precisa ter, enquanto criança, colocar mais leveza, pra eles conseguirem curtir mais, serem mais desencanados, mais crianças, exatamente. Tem gente já mandando WhatsApp aqui, ó, pra falar dos signos. Vamos ver quem que tá nos assistindo. É a Cíntia de Arassatuba. E aí, Cíntia? Obrigada pela participação. Ela escreveu Minha Filha de Ares e ela descreveu todinha. Amei! Exatamente, né? Arianos são essa coisa mesmo ativa, liderança, tipo, você não manda em mim, eu vou fugir de casa. Se você continuar fazendo isso, eu vou fugir de casa. Tem uma tendência a isso mesmo. Olha só, né, gente? Exatamente. Segura essa criançada toda. Que bom que eu acertei, né? Foi ótimo. Dormiu o meu bebezinho, gente? Ai, que gracinha. Eu queria ter um bebezinho assim, bem quietinho. Não faz cocô, não faz xixi, não chora, não resmunga, né? É mais fácil assim, né? Assim ia ser muito fácil. Ó, ficou faltando as crianças de ar, tá? Vamos lá. Seu filho, sua filha, seu sobrinho, são desses signos aí? Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver como é que você era quando você era pequena, Libra. Vamos ver. E aí? Geralmente as crianças do signo de ar, elas são crianças muito curiosas, são as crianças que mais interrogam. Então aquelas crianças que você fala assim, não, não pode, não pode por quê? Ela precisa de uma explicação mais elaborada. Olha lá. Então ela vai questionar, ela vai querer saber por que não pode. São crianças muito, que gostam de inventar as coisas. Então aquela criança que ela pega um brinquedo e de repente ela desmonta, ela monta de novo e fala, olha o que eu inventei. Olha isso. Você era assim? Você era assim? Eu era. E meu filho também, meu filho é gêmeos. Isso, são crianças muito criativas e que são crianças que conseguem lidar com várias outras crianças de vários outros tipos. Então aquela criança que na sala tem vários grupinhos, ela conhece todo mundo, ela fala com todo mundo, ela é amiga de todo mundo, ela faz a harmonia do grupo, né? O que precisa, os pais precisam tomar mais cautela com as crianças de ar? Porque elas tendem a ser muito sonhadoras e elas às vezes não conseguem lidar com aquilo aquilo que não se realiza, aquilo que não acontece. Se frustra? Elas se frustram, exatamente. Então precisa ser passado para essa criança que, olha, existem coisas que vão se realizar e existem coisas que não vão se realizar. que precisa puxar um pouco, ter um pouco de pé no chão, porque senão elas ficam num mundo muito paralelo de sonhador e não conseguem efetivar, não conseguem concretizar. Olha só, gente! Então, assim, contar histórias para essas crianças é legal, mas também sempre mostrar que, olha, na realidade a gente também vive isso, mas de uma forma diferente, sempre trazer para o chão, né? Então as crianças de ar, elas têm uma característica de ser muito comunicativa, sonhadora, ela gosta de brincar, elas têm às vezes uma dificuldade de amadurecer. Certo! Elas às vezes se tornam adolescentes e até adultos que ainda têm atitudes muito infantis que você fala, nossa, o que você está falando? Diferente dos de terra, né? Não, sim, é o contrário. Diferente dos de terra. Eles gostam muito de permanecer na infância. Então a criança de ar, ela precisa mesmo... A Lívia está na profissão certa, então. Totalmente! Totalmente! Eu falei, eu encontrei ela ali fora e falei, só sendo libriana mesmo, o ar para poder fazer isso, sabe? Precisa ter um dom, gente, muito grande. Porque tem esse senso de empatia. As crianças de ar, ela consegue se colocar no lugar do outro, tem um coração muito grande, o amiguinho está chorando e fala, não, vem aqui, não chora não, abraça. Mas o que precisa também? Entender a realidade da vida. Então os pais, eles têm que ir passando que, olha, ah, um animalzinho morreu, o animalzinho de estimação morreu, morreu, né? Acontece isso, é o ciclo da vida. Porque senão eles ficam fantasiando muito tempo. De brincadeira, de fantasia. De fantasia, imaginação, exatamente. Muito bem, gente. Uma coisa só importante antes de eu ir para o artesanato, que eu queria dizer, que a minha conversa com a Lívia, para ela vir até aqui, foi o seguinte, foi de alerta para os pais que estão em casa na hora de fazer o ensaio newborn. Porque é aquele sonho, você está encantada com a criança, você quer fazer e muitas vezes você não presta atenção no profissional que você está fazendo. É muito diferente um trabalho de uma especialista em newborn de um trabalho de um fotógrafo que faz outras coisas, eventos ou fotos em geral. Então veja se ele tem tudo isso que a Lívia mostrou para a gente. Todo esse cuidado, todo esse carinho, toda essa atenção, toda essa higiene para o nenenzinho, né Lívia? Exatamente. É bom a gente deixar bem claro isso. Bem claro, roupinhas, tudo higienizado, tudo esterilizado, né? Pega o bebê, Jânia. Ah, eu pego. Vai treinando o seu bebezinho. Com aquele braço, Jânia. É, tá. Isso. Tá, eu estou aqui. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Tchau.